Cuida menino, hoje o objetivo é fazer 70 quilômetros pra completar o desafio do Strava Desafio dos 800, tá esperando o parceiro Ele chegando aí, aproveitar o dia nublado 70 é o objetivo, passar é show Bora cortar o chão? Bora Bora Chico Descendo Parece que vamos pegar chuva no meio do caminho É isso aí O galáctico Show papai, chama Pegar é chuva Deus quiser Pegar chuva, menino Show O galáctico O galáctico das O galáctico É o que? É o que pra lá? É Duas horas Ao todo vai dar umas 5 horas Desplaçar e tal Tem meio ouro 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 Tem no Chandran Bemvindo Oh, puxar. Oh, puxar. Oh, puxar. Oh, puxar. Oh, puxar. Fora. É? É, melhor. Pegar a banguela. Oh, puxar. 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 Tem chuva por ali. Oh, puxar. Oh, puxar. Oh, puxar. Eita. Oh, puxar. Tá na câmera dá pra perceber não, mas o rotorol d'água ali ó. É, eu vejo. Eita. É chuva, menina. Opa. Muita chuva, viu? Show de roda. Rapaz. Ô, pancada. Olha aí, mano. É nóis, papai. Tá na chuva pra se molhar. Chama. Só presta assim. Ô, Toró. E aqui já deu errado. Deu uma acalmada na poeira já aqui. Foi. Bom que desgaste menos os pneus. Toma ali água. Toma ali água. Tá de boa. Tá de boa. Tô fazendo um longão junto com regenerativo. Dando uns pedalada boa ontem. Deixando a bicicleta só na banguela. Tá de boa. Tá de boa. Tô fazendo um longão já. Tô fazendo um longão já. A gente tá passando por fora da cidade de Umirim. Estrada nova. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Devagar Perto do foro Chegamos em Tati Poca Marro Galáctica aí Show Uma energia de cozinha Para dar o gás Aí o tempo aí está de chuva Pegar uma chuva Tem que preparar para Pegar chuva, sol Neve Neve Show Vai cortar a chão E aí Basta ir embora né É isso E dar a vida nesse seguinte aí Galáctica O cara me convida Fazer cinquenta quilômetros Só para vir aqui Fazer um vídeo Desse jeito não aguento não Não dá para mim não papai Cinquenta só para vir Ficando por aí E aí 100K8 Chama papai É nóis Galáctica Show Olha lá Show de roda Compartilha da sua like É isso aí galera Vamos tocar agora para frente Tão tudo equipado aqui Luizinha Show de roda É nóis Chama Galáctica Vai dar um caderninho Vai dar um caderninho Vagadinho Oi Show papai Vamos embora, vamos embora, vamos embora E aí Deus na frente Sempre Tá um pouco escuro Epa Tá um pouco escuro Vamos sair agora de Ai Tá pipoca Simbora Simbora Chegando agora aqui em Dududu Mais perto Mais perto que longe meu filho E pertinho Só vinte e oito Quase chegando Vamos para beber água e comer amendoim Chegando na cidade de Umirim Passando na verdade Chegando na verdade Dois Coi Tô Teste 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 Pode morder Estou sentindo minhas forças indo embora Chegamos graças a Deus Estou sentindo minhas forças 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 Estou sentindo minhas forças